O programa Primeira Infância Melhor, o PIN, promoveu a entrega de ninhos de Páscoa hoje pela manhã na escola Francisco Xavier Kunz, no bairro Canudos. Crianças de 0 a 6 anos foram contempladas com os doces. O coelhinho foi generoso com a escola municipal Francisco Xavier Kunz, no bairro Canudos. As crianças que estavam com a cara da Páscoa ficaram alegres ao receber o presente. E elas dizem o porquê de gostarem tanto dessa data. Então Lucas, por que tu gosta da Páscoa? Eu gosto de coelhinho. Então Jamil, por que tu gosta de Páscoa? Porque é bom. E por que tu gosta de chocolate? Porque é bom. De acordo com a monitora do programa Primeira Infância Melhor, são atendidas atualmente 300 grupos familiares com crianças de 0 a 6 anos e gestantes que se encontram em vulnerabilidade social. Era um programa do governo do estado e virou uma política pública. E que as prefeituras que se interessam fazem esse contato com o governo do estado e o PIN começa a funcionar na cidade. Então o PIN tem como objetivo trabalhar da gestação até a criança ter 6 anos de idade. Ela também fala da importância da entrega desses ninhos. Claro, nunca fugindo do real sentido da Páscoa. E como a gente trabalhou a questão da Páscoa, do coelhinho, a gente também trabalhou o valor, o significado disso tudo quando eles vinham para os encontros. Trabalhou com as famílias em casa, o que era a Páscoa, que não é só presente, não é só doce, mas principalmente a afetividade, mas que a gente estaria contemplando eles com um doce. A Páscoa não é só chocolate. E para que as crianças entendam isso desde cedo, a escola desenvolve um papel fundamental na conscientização da importância da data. Acho que é um momento importante que a gente organiza, onde as famílias, a comunidade escolar pode estar se reunindo, um momento de reflexão sobre a passagem da Páscoa, o significado, e as crianças podem estar externando também o que elas trabalham em sala de aula.